Eu tenho uma proposta incrível que eu sei que você vai adorar. Eu quero reunir mil latas de leite em pó no nosso festival, o The Rose Festival de São Paulo deste ano de 2013. Essa campanha vai ser feita em conjunto com o projeto Bela Ação do Dr. Wagner Montenegro. E no ano passado nós já fizemos e deu muito certo. Mas agora nós queremos chegar à marca de mil latas de leite em pó. E como é que nós vamos conseguir isso? Como alguns colegas não vão levar, que eu sei, então você, indo ou não indo, pode mandar as suas latas. Você pode comprar dez latas e dar para um colega que vai participar do festival e pedir a gentileza. Incomoda-se, incomoda-se de colocar isso no seu carro? E levar para lá? Imagine a alegria, quantas crianças vão ser alimentadas. E a alegria também dos voluntários que trabalham nas instituições que precisam do leite em pó. Então, conto com você. Obrigado. 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 Obrigado.